Tá achando que eu não tô nem aí Só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? Faz tempo que eu não pego no seu pé Eu nem reclamo quando você vai sair Pra onde vai com quem tô nem aí Acha que eu já não te amo É tudo parte do meu plano Tá dando certo, tanto é Que já passou na hora de você E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Tá dando certo, tanto é Que já passou da hora de você E você ainda tá aqui, vem, vem, vem Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Vem que eu morra Engasgado de ciúmes Sufocado de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra Engasgado de ciúmes Sufocado de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Mãozinho pra cima e bate na palma da mão Eu vou fingindo essa maturidade Mioto! Mando Valter e Gustavo Mioto, rapaz! Show!